Grita! Santão, tem mais um lá no fundo Difícil aqui Olha lá, já vindo? Não Aqui, ó Tira, tira até eu subir Acabou a bateria Tá zoando? Não faz isso não Achei Achei? Acabou a bateria Não pula não, mano Tô sozinho, né? Eu sei que você tá sozinho Ah, pegou! Já era, Rui Sai fora Morreu Morreu, morreu, morreu Vamos, vamos, vamos Veio, daqui em cima Corre, corre Corre! Que terceira Pega, põe no borsa, põe no borsa Põe no borsa Soldado morto, subindo! Vai, vai, vai Oh! Tomei dois tiros na bochecha 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 Tomei dois tiros na bochecha